E o Ministério Público Federal acusa o governador afastado do Rio de Janeiro de cobrar que prefeituras devolvam parte dos recursos estaduais. Segundo a investigação, o pedágio de Wilson Witzel era de 10%. Os detalhes apareceram durante a delação premiada do empresário Edson Torres. Segundo ele, o governador afastado cobrava um pedágio das prefeituras para enviar recursos da saúde para sete cidades fluminenses. Petrópolis, São João do Miriti, Paracambi, Itaboraí, Magé, Saquarema e São Gonçalo. A acusação fala em 10% de propina. O dinheiro recolhido teria sido entregue ao próprio Torres ou ao pastor Everaldo, presidente licenciado do PSC, preso no dia 28 de agosto em operação da Polícia Federal. O plano teria sido executado pelo ex-secretário de Saúde e agora delator Edmar Santos. O empresário Edson Torres, que seria o operador financeiro do grupo, compareceu de forma voluntária no Ministério Público. O esquema da rachadinha da saúde teria sido criado há um ano para distribuir 600 milhões de reais do Fundo Estadual da Saúde para os municípios. Essa é a segunda denúncia apresentada pelo Ministério Público em que Witzel é apontado como líder de uma organização criminosa. O governador permanece afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça e vai enfrentar nesta quarta-feira a decisão sobre o impeachment dele na Assembleia Legislativa do Rio, também por uma acusação de desvio de verbas na saúde. Witzel negou nas redes sociais qualquer envolvimento em esquema de corrupção. No Twitter, ele escreveu, abre aspas, Tomei a decisão de repassar o limite constitucional de 12% para a saúde e para os municípios. Não fosse essa ação, a pandemia teria sido muito pior no Rio de Janeiro. Infelizmente, Edmar e Edson Torres, bandidos confessos, se infiltraram no governo e agora querem me incriminar. Com eles foram encontrados milhões. Comigo, um centavo sequer. Tenho convicção de que voltarei a governar o Rio de Janeiro e continuarei implacável no combate à corrupção. Este é o temor das máfias que atuam no nosso estado. A defesa do pastor Everaldo diz que ele nunca fez parte de nenhum grupo criminoso e que suas empresas não prestaram serviço ao governo do estado. Já as prefeituras de Petrópolis, Magé, Paracambi e São Gonçalo negaram as irregularidades. E a Secretaria Estadual de Saúde informou que está revisando todos os contratos anteriores e que estão sendo tomadas as medidas cabíveis com a finalidade de ressarcimento de valores. Legenda Adriana Zanotto